Música O mercado de bioenergia no Brasil pode ganhar um reforço. É a palmeira macauba, uma planta nativa que tem uma variedade de aproveitamentos. Pode ser usada na alimentação, na fabricação de cosméticos e agora na produção do biodiesel. A polpa tem dois tipos de óleo e agora é uma aposta da Embrapa. A redação da NBR foi até uma plantação e traz uma reportagem que você acompanha agora. Música Um fruto pequeno que esconde uma variedade de usos. Nada se perde da macauba ou boca iuva, como também é conhecida. A polpa é usada para fazer um óleo altamente nutritivo, com propriedades semelhantes à do azeite de oliva e que contém substâncias que dentro do corpo são transformadas em vitamina A. A massa também pode ser congelada ou transformada em farinha e usada na fabricação de sorvete, bolo, pães e biscoitos, por exemplo. A parte que envolve a castanha é um carvão que aquece mais do que o de eucalipto e que também pode ser usado em filtros para purificar a água ou o petróleo. O óleo da amêndoa é usado na área de cosméticos, na produção de sabão, sabonete e produtos para os cabelos. Mais recentemente, os pesquisadores têm sido atraídos por uma outra propriedade da macauba, a produção de biodiesel. Ela produz muito óleo numa mesma área, chega a produzir 10 vezes mais óleo do que a soja. Então, para a produção de biodiesel, é uma matéria-prima que nós podemos considerar estratégica. A macauba é nativa em quase todo o território nacional. Ela pode ser cultivada junto com outras espécies, em áreas destinadas à pecuária, tem alta resistência a queimadas e dá frutos durante muito tempo. Mas a produção dessa planta em larga escala ainda enfrenta desafios. Por isso, o governo federal, por meio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está investindo em estratégias de plantio e de produção da macauba. Ainda temos que desenvolver um sistema de produção. Isso é descobrir qual a adubação ideal, qual o espaçamento ideal, e também selecionar os materiais mais produtivos e com alto teor de óleo. Nem toda a macauba produz óleo. Nós temos que fazer uma seleção dos materiais mais produtivos e com maior rendimento em óleo. A Embrapa lidera uma rede de pesquisa sobre a macauba no país inteiro, que envolve, inclusive, universidades. Os estudos estão sendo desenvolvidos no sentido de viabilizar a cadeia produtiva da macauba o mais rápido possível. Para selecionar bem as espécies que são produtivas, os pesquisadores da Embrapa montaram um banco de variedades genéticas. Com as pesquisas, eles querem fazer cruzamentos entre as características e desenvolver uma planta de porte baixo para facilitar a colheita, com alta produtividade de frutos e de óleo e sem espinhos. É importante que se estude diversas plantas oriundas de diferentes ambientes para que a gente selecione de forma com que ela tenha uma resposta melhor para um ambiente específico. Legenda Adriana Zanotto